A moto que a vítima estava ficou completamente destruída. No asfalto, ficaram as marcas do pneu do caminhão. A vítima é uma mulher de 27 anos. Essa imagem foi gravada logo após o acidente. Nela é possível ver o caminhão de uma empresa limpa-fossa. E logo atrás, a vítima no chão, da Marginal Botafogo. A mulher chegou a ser socorrida com vida e levada para o Hospital de Urgências de Goiânia. Mas morreu assim que deu entrada no Hugo. Logo depois do acidente, o motorista do caminhão simplesmente deixou o local e foi embora. Quando os policiais chegaram aqui, ele já não estava no lugar do acidente. Só com muita luta e depois de puxar a placa do caminhão, os policiais conseguiram identificar o dono do veículo, que disse que o caminhão está com a documentação atrasada. Por isso, ele foi levado para Goianira. O proprietário do caminhão também disse que deve procurar a polícia e apresentar as duas pessoas que estavam no caminhão na hora do acidente para que eles expliquem, de fato, o que aconteceu. Como o motorista não ficou no local do acidente, não foi possível fazer o teste do bafômetro. Por conta do acidente, o trânsito ficou lento e exigiu a atenção redobrada de quem passava pelo local. Obrigado. 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 Obrigado.